o que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera vamos fazer hoje umas lutas de pvp vamos testar uns times eu ainda não tenho assim meu time principal estava apanhando bastante bastante estou com menos de acho que dois mil setenta pontos que é mais pouquinho 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 ou 3.070 que diga 3.070 já o máximo que cheguei acho que foram 3.200 pontos mas aí chegou a a ultraliga e comecei a apanhar bastante bastante é testado vários pokémon mais é muito difícil essa liga só tem pessoas que jogam demais demais e olha só uma dessas lutas muito curiosas que eu tive vocês estão vendo aí do lado não só olha só a pessoa com a que eu lutei saiu com três pokémon nada a ver gané muito fácil por enquanto é a luta mais fácil que eu que eu tenho tudo bem se ele me quis dar a vitória não é culpa minha eu simplesmente lutei o que tinha que lutar e bom galera vamos começar aqui na primeira luta eu comecei aqui com uma champi me tiraram giratina olha só aí já comecei na desvantagem eu troquei para saizor saizor vocês tem que ver que saizou da frente muitos pokémon muito muito pokémon por isso eu tô jogando com ele estou gostando demais 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 ele só vocês têm que ter cuidado com um pokémon tipo fogo se você deixar com um talion noturno e cabeça de ferro e ele é muito muito bom olha só aqui e podou eu nunca tinha lutado contra ele primeiro tentei um talion noturno não deu muito dano então como eu vi que os ataques rápidos estavam dando bastante dano eu optei por encabezado de ferro mas aqui eu errei porque aqui ele tinha pouquinha vida eu podia jogar um talion noturno que ele ia morrer e guardar um pouquinho de energia para o seguinte pokémon que olha hierados hierados é muito forte se tivesse guardado esse pouquinho podia ter dado um ataque aqui veio uma champi a champi eu queria tirar um escudo e jogar desliz de pedra que ele é fraco contra pedra então se der um desliz de pedra praticamente já era conseguia tirar ele aqui utilizamos o escudo porque o desliz de pedra já estava quase pronto e aqui aconteceu que ele me trocou de pokémon e eu joguei deles de pedra então perdi esse ataque mas tudo bem deu um daño considerável em giratina e eu troquei de pokémon e não consegui não deu tempo então aqui giratina praticamente quase nos mata mas aqui já veio o togex giratina contra togex não tem nada que fazer ele pode jogar jogar e ataque poder ancestral pode jogar de dragão tipo dragão não tem nada a gente sempre vai ganar e aqui veio o guiarados igualmente nós já tínhamos o ataque quase pronto aqui jogamos o poder ancestral e pronto o guiarados já era ganamos nossa primeira luta esse time é assim por rato eu gosto por rato não gosto togex é muito ela dá bastante daño mas ela é muito devagar então vamos ver aqui na segunda luta começamos de novo com machampi aqui veio clefeb aqui nós trocamos na hora por sizer ano porto ricos todo aqui se está dando frente contra ela eu errei porque era jogar a cícer se podia dar frente nela mas tudo bem tudo bem aqui todo aqui eu tinha que me defender ele trocou para charizard charizard um pokémon complicado um pokémon que é muito forte e que carrega bastante bastante rápido seus ataques esse queimadura explosiva é muito forte muito forte que ele me jogou garra de dragão porque já faltava pouca poca vida aqui eu joguei machampi machampi vamos jogar aqui um golpe cruzado ele não jogou um ataque então vamos utilizar o escudo difícil aqui se charizard se tiver com os ataques certos um pokémon que dá muito trabalho e jogamos este golpe cruzado ele utilizou escudo aqui vamos tentar chegar rápido chegamos no golpe cruzado jogamos ele sempre tentar fazer excelente pronto ficou um pouquinho com vida mas derrubamos ele eu achei que ele ia jogar um ataque mas não conseguimos derrotar que febre não destrói aqui e aqui vimos com sai só sai só olha só só a gente queria carregar e o problema foi o terceiro porque não esse foi o problema polígrafo é um tanque e sai só não tem como dar contra ele não tem ataques que que de encontrar ele aqui era simplesmente esperar que ele jogasse os ataques dele soco dinâmico e vai dar muito dano na gente aunque não dá efectivo mas por ser tipo aço dá um dano considerável aqui olha não tem não tinha como não tinha como ele aqui praticamente nos ganou facilmente com o último pokémon e pronto de pronto se eu tivesse guardado olha só galera aí onde vai a estratégia se eu na hora que joguei togex eu tivesse jogado saizor saizor levava a clefabe e togex tivesse levado a poligran mas tudo bem tudo bem também tem algo de sorte aqui na terceira luta olha só snorlas snorlas interessante eu troquei aqui por machampi porque machampi vai destruir esses snorlas ele trocou benassar eu joguí um golpe cruzado mas não ia dar um efeito muito bom então tudo bem aqui tinha que continuar não podia um trocar de pokémon aqui ele vai vir eu achei que vai dar um bom dano utiliza escudo ele veio com planta mortal tudo bem jogamos desliz de pedra que vai dar um dano considerável nesse benassar ele se cobriu aí tudo bem aqui ele veio aqui eu pensei se cobrimos não cobrimos decidi cobrir ele veio com planta mortal de boa aqui jogamos um golpe cruzado ele já tinha pouquinha vida então era mais que suficiente para ganar dele ele se cobriu de novo e aqui por pouquinho nós cansamos o seguinte ataque não conseguimos ele nos destruiu aqui e aqui veio saizor saizor só com um ataque rápido conseguimos derrubar ele mas ele nos fez um ataque e aqui eu achava que essa bomba de lobo eu ia fazer muito dano e não fez pouquinho dano então é bom sirviu esse teste aí já sei que para próxima que eu não tenho que sofrer muito aqui é snorlas por mais que seja tanque saizor destruir ele com esse ataque cabeça de ferro é muito forte não da efetivo nele mas olha o dano que dá dois ataques de ele já era que jogamos o segundo ataque e pronto já era conseguimos derrotar ele e de último vino giratina giratina nos jogamos aqui um um ataque em tarde ou noturno de um bom dano considerável nos derrotou mas aqui vinha togex e giratina contra togex não tem nada que fazer mas está ficando oscuro aqui então aqui praticamente a vitória foi feita estávamos muito fácil com esse time muita gente ligar aqui a luz eu estou gostando desse time porque caso eu perda tanto saizor e aparecer uma giratina no final e togex vai levar frente ou se eu perder a togex igualmente saizor vai levar ele em frente então estou gostando por isso aqui começamos outra luta eu começo de novo com saizor ele me vem aqui com guiar a 2 ele troca na hora porque sabe que é tipo son vai destruir a saizor mas outro que igualmente é outro que por aqui por machampi aquele homem curo porque eu sei que a madura explosiva dá muito daño e a me destruir aqui jogamos um talio noturno pensando que ele iba a se cubrir e isso mesmo ele se cubre de boa aqui olha só com um ataque rápido estou destruindo ele que é o que eu quero é importante isso aqui eu vou me cubrir de boa ele está utilizando o escudo eu também o utilizo não tem problema aqui utilizamos o último golpe cruzado para ele utilizar o escudo de ele de boa aqui tomara que consigamos ele trocou de pokemon trocou de pokemon jogamos um golpe cruzado não vai dar muito daño aqui trocamos olha para saizor saizor jogamos aqui um um talio noturno não vai dar muito daño mas olha só dá uma terceira parte mais ou menos da vida está valendo e aqui jogamos de novo outro mais um para já tirar esse guiar a 2 não gosto muito de guiar a 2 guiar a 2 tem que ser muito estratégico mas tudo bem aqui faltou falamos porque ele não jogou tipo son e ele já tinha o ataque dele pronto com tudo bem e aqui olha só o que lo que acontece e muitas vezes é sorte também veio muqui de alola eu tinha um pokemon e meio e e ainda assim olha só o que aconteceu jogamos um golpe cruzado aqui ele nos fez um ataque aqui ele veio com com onda de lama simplesmente nos destruiu e aqui togekiss contra muu de alola tenho altura de perder e olha só o pouquinho mais um ataque rápido e eu conseguiria derrotar ele mas essa onda de loma tira muito 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 não consegui derrotar ele faltou muito pouco na luta sempre tem também isso de sorte fazer o que né e eu estava gostando desse time mas tinha algo tinha algo que que não me convencia totalmente então é o que fiz eu tentei trocar a togekiss porque ela é muito devagar para o ataque carregado de ela e tinha uma clefage eu ai pronto 100% o que eu fiz estalei ela coloquei o segundo ataque e olha só que mudou um pouquinho a estratégia começamos por exemplo olha só nesta luta interessante começamos aqui com saizor e nos começam com swamper interessante jogamos talio nocturno aqui que carrega muito rápido mas temos que ter cuidado porque esse hidrocañón dá um daño bastante bastante em saizor olha só aqui ele nos atacou de novo aqui utilizamos de lógico escudo se não íamos a perder a saizor aqui nós jogamos um cabeça de ferro achando que íamos dar um bom daño mas ele se escudou um erro nosso mas tudo bem aqui eu pensei de cheir de boa para não perder o escudo jogamos aqui a clefage vamos a provar testar a clefage ele nos trocou aqui a gente de novo trocou por machampi isso troca sobre troca aqui nos vamos cobrir o ruim desse ataque de articuno é que ele te baixa seu ataque então é chato por isso aqui dimos bastante em articuno lutador contra contra hielo é efetivo aqui jogamos um golpe cruzado e ficou ainda vivo mas em ataque rápido a gente deu bastante daño dimos o último golpe cruzado para acabar com swamper no matamos mas olha só que ele já vinha com um hidrocañón pronto então tudo bem tudo bem pelo menos aqui jogamos um clefage de um soco já mata ele aqui ele nos vai dar um ataque mas o bom é que clefage ele é um tanque ele é um tanque tanque dificilmente ele de um ataque ele vai morrer e aqui giratina giratina não tem nada que fazer contra clefage clefage é muito bom contra giratina vocês vão ver aí começou com menos vida e ainda assim ele levou a giratina de pronto se giratina tivesse o poder ancestral de pronto seria diferente mas ele aqui só jogou garra de dragão e aqui de último um ataque carregado e conseguimos derrotar essa giratina que travou um pouquinho mas foi em frente então na primeira luta com esse time deu certo gostei gostei deu equilibrado e a pessoa com a que lutei veio com bastante surpresa então gostei aí eu lutei outra vez ganhei de novo a terceira luta que esta que vou mostrar aqui para vocês aqui eu comecei com saizor e começa com clefage aqui vamos ver em que dá como ele tem um ataque rápido de aço e vai destruir essa clefage aqui eu já vi um carregado eu acho que ela com certeza vai ser escudar mas vai que não se escude então olha só só o ataque rápido estamos dando muito daño muito daño aqui jogamos um um talio noturno porque ela já está muito fraca eu achei que ia derrotar ela mas não olha só aqui é onde dá raiva porque ela ficou com um pouquinho de vida e nos conseguiu dar um ataque mas tudo bem derrubamos ela um pokémon que nos podia dar muito trabalho aqui veio swamper nós fizemos um talio um um ataque para ele sabia que esse swamper nos ia derrotar no jiboas no tem problema pelo menos tiramos um pouquinho de vida e temos o pokémon adiantado podemos fazer uma troca aqui pensamos jogui um machampi machampi da frente em swamper para quem não sabe olha só aqui decidí comerme esse hidrocañão aqui jogamos um golpe cruzado jiboas boa ele ia se escudar mas eu já tinha uma vida mais ou menos aqui eu ia jogar um um escudo bom escudar sim e aqui jogamos o golpe cruzado para derrotar esse swamper e vamos ver qual é o último pokémon vamos ver aqui ele nos joga opa estilis estilis é fraco contra a luta então aqui praticamente a luta já nosa machampi só com ataque rápido sólida de chole para quase em vermelho quase ele nos deixou até aqui mas Clefaby ninguno é efetivo de nenhum mas ainda assim vocês vão ver aqui e era o que eu falo estilis jogou um golpe pesado que é efetivo contra Clefaby por ser tipo aso só que Clefaby é muito tanque é um tanque é um tanque por isso resistiu se tivesse sido todo que quis ela tivesse morto com esse ataque então é por isso que que eu preferi por enquanto Clefaby gostei bastante e vou continuar com isso já se escureceu aqui e com esse time consegui ganar 5 lutas coisa que não acontecia comigo faz tempo nessa outra liga então gostei desse time vou continuar utilizando vamos ver até onde chegamos com esse time se nos faz chegar até o ranking 10 vamos ver né galera e esse foi o vídeo de hoje se você gostou já sabe deixa um like se ainda não está inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações me siga no instagram e muito obrigado por ter se inscreva aqui nos vemos na próxima e fui